Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos orienta, o Espírito Santo que é comunhão de amor entre o Pai e o Filho, o Espírito Santo que nos é enviado por Jesus Cristo, o Espírito Santo que espalanca os corações dos apóstolos para que passassem daquela situação de medo e de angústia para a certeza da afirmação da ressurreição de Cristo e portanto o início da missão dos apóstolos e daí como esse Espírito Santo é visto ao longo de toda a tradição da Igreja onde de fato ele ainda continua presente e vivo até hoje. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que está profundamente ligada à nossa vida. Hoje nós iremos falar sobre justamente a relação entre o Espírito Santo e a nossa vida cristã. Todos nós sabemos que a nossa vida cristã é moldada a partir da expressão dos nossos comportamentos, ou seja, eu me comporto, eu penso cristalmente a partir daquilo que eu acredito, a partir daquilo que eu professo. Como poder viver a minha vida? Como me comportar? Como pensar do ponto de vista cristão? E isso, portanto, nos é respondido justamente pela presença do Espírito Santo. Qual é a relação, desculpem, entre o Espírito Santo e a vida de cada um de nós? E isso nos é dado justamente pelos dons do Espírito Santo que nós iremos, portanto, falar no programa de hoje. Falando sobre o Espírito Santo e a sua relação com a nossa vida, falando dos dons do Espírito Santo a partir do Catecismo da Igreja Católica. Nós então, meus irmãos e irmãs, falamos que a nossa vida, ela é justamente moldada a partir do que nós acreditamos pela nossa fé. Não é possível nós apenas conhecermos e ficarmos estáticos diante do conhecimento que nós temos de Deus e de Jesus Cristo. A partir do momento que eu entro em contato com a doutrina cristã, a partir do momento que eu entendo quem é Deus na minha vida, quem é Jesus Cristo na minha vida, isso provoca em mim alguns comportamentos, que são comportamentos justamente naturais a partir do conhecimento que eu tenho dele. Esses comportamentos que temos à luz da fé cristã, nós chamamos, portanto, de moral cristã. Esses são os nossos costumes vistos a partir da doutrina cristã. Dentre eles, nós poderíamos aqui fazer um programa só sobre a moral cristã e assim por diante, porém, a relação que precisamos hoje falar entre a nossa vida e o Espírito Santo é aquilo que de fato nos orienta para o entendimento sobre como devemos viver a nossa vida cristã em base ao que nós acreditamos. E por isso, então, apenas fazendo uma síntese, todo o nosso comportamento, todos os nossos pensamentos são vividos cristãmente a partir daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós professamos. A partir do momento em que nós professamos, a partir do momento em que nós conhecemos, nos provoca um comportamento. Eu me comporto a partir daquilo que eu entendo sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Mas é claro que esses comportamentos sempre devem ser vigiados por nós, porque todos nós sabemos que uma das grandes expressões da entrada do pecado ao mundo é justamente a partir do livro do Gênesis, quando se fala da desobediência de Adão e Eva, dos primeiros pais. O pecado, a entrada do pecado no mundo é simbolizado por este fato. Deus deu todas as coisas aos homens, Adão e Eva naquele caso, mas foi bem claro, poderes comer de todos os frutos menos daquela árvore. Isso significava o quê? O pecado nos faz entender que o homem e a mulher, portanto, tinham a consciência de um limite. Este limite não poderia ser ultrapassado. Apenas eles sabiam que não poderia ser ultrapassado. Mas, justamente a tentação, que nos é dado no livro do Gênesis como narração, nos faz entender que o pecado é justamente fazer o contrário daquilo que Deus pede e que somos conscientes daquilo que fazemos. Por isso, então, os nossos comportamentos devem ser sempre vigiados. Nós temos que estar vigilantes para que, dessa forma, nós não deixemos que o pecado possa condicionar, possa moldar a nossa vida. Por isso, então, ao sabermos que somos frágeis, que somos limitados e, muitas vezes, pelas nossas próprias forças, como o próprio Deus quis, nós não podemos viver, então, ele nos dá um auxílio. Este auxílio, nós acreditamos, então, que é justamente o Espírito Santo. Daí, nós dizemos que o Espírito Santo está presente em nós para nos fazer lembrar, para nos fazer até mesmo agir segundo o que Deus e Jesus Cristo são para nós, o que nós somos para eles e, a partir daí, procuramos viver em base a isso. Aqui está, portanto, a relação entre a nossa vida e o Espírito Santo. Dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, essa explicação que nós damos é justamente do ponto de vista espiritual. Eu sempre repito que podemos, sim, falar de um ponto de vista racional, até mesmo do ponto de vista filosófico, poderíamos fazer uma análise filosófica, social dos nossos comportamentos, mas aqui, nós justamente estamos falando no que diz respeito a uma análise da nossa fé em base ao que nós acreditamos a partir dos nossos comportamentos à luz da fé cristã e à presença do Espírito Santo. Isso é até interessante, porque para você, por exemplo, que está nos acompanhando e que, de repente, entra em contato pela primeira vez com esses pensamentos, são justamente as expressões daquilo que, na Igreja Católica, nós acreditamos. E daí falamos, então, que há essa relação entre o Espírito Santo e os comportamentos nossos, humanos, que devem ser vividos à luz do que nós acreditamos pela fé e pela doutrina cristã. Daí, então, entram o quê? Os dons do Espírito Santo. E o Catecismo da Igreja Católica, então, nos fala que a vida moral dos cristãos, e aí nós estamos, para quem está com o Catecismo da Igreja Católica nos acompanhando, nós estamos no parágrafo 1830 do Catecismo da Igreja Católica, onde o Catecismo nos fala que a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Aqui nós já vimos a fundamentação do que nós acabamos de explicar. O Espírito Santo é o fundamento das nossas ações vividas à luz da fé cristã. É o Espírito Santo que nos ajuda a viver segundo a fé cristã. É o Espírito Santo que nos faz orar, que nos faz rezar, que nos faz participar da vida cristã. Fundamentado, portanto, nossa vida moral, nosso comportamento pelos dons do Espírito Santo. Estes dons são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Ou seja, aqui nós estamos vendo o quê? Que os dons do Espírito Santo, os dons que nós iremos falar justamente deles, esses dons são disposições que tornam o coração do homem e da mulher dóceis para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Docilidade significa abertura, significa sensibilidade e significa que ao vivermos os dons que o Espírito Santo nos dá, nos tornamos abertos para que esse mesmo Espírito possa nos ajudar a nos comportar diante daquilo que nós precisamos. Isso é muito interessante porque aqui nós vemos então a expressão profunda da presença do Espírito Santo e mais ainda nós vamos entendendo quem é o Espírito Santo na vida da Igreja. Daí, os sete dons, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, o Espírito Santo nos dá sete dons, que são a sabedoria, a inteligência, o conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Os dons do Espírito Santo, a partir desse número sete, nos são dados graças ao percurso que nós, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos percebendo a partir da presença do Espírito Santo. Se fala do Espírito Santo em muitas ocasiões onde esses dons, essas disposições, justamente aparecem profundamente ligadas a elas. Ou seja, quando se fala de sabedoria na Bíblia, nós consideramos como uma expressão do Espírito Santo. Quando se fala de inteligência, se fala relacionado ao Espírito Santo também. Quando se fala de conselho, se fala relacionado ao Espírito Santo. Quando se fala de fortaleza, relacionado ao Espírito Santo. Quando se fala de ciência, se fala relacionado ao Espírito Santo. Quando se fala de piedade, se fala relacionado ao Espírito Santo. E quando se fala de temor de Deus, se fala relacionado ao Espírito Santo. Como nós dissemos, se os nossos comportamentos estão sempre em comunhão com o Espírito Santo, tudo que nós praticamos e vivemos na vida da Igreja está justamente relacionado ao Espírito Santo. A partir daí nós vemos que estes dons completam e levam à perfeição a virtude daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Então, quem vive os dons do Espírito Santo, quem tem essas disposições, com certeza nós temos a expressão do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo na vida desta pessoa. E daí, essas disposições, por meio dos dons que o Espírito Santo nos dá, nos orientam e nos ajudam a poder sempre mais acreditar nesta própria presença do Espírito Santo sobre nós. E concluindo, falamos então que os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como premissas da glória eterna. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos esses dons do Espírito Santo, cada dom do Espírito Santo nos dá um fruto, um resultado. Se eu tenho a sabedoria, a inteligência, o conselho, a fortaleza, a piedade, a ciência, o temor de Deus, esses dons vão me provocar aquilo que nós chamamos de frutos. Vou viver determinadas virtudes porque eu tenho esses dons. E a partir daí nós iremos conversar sobre esses frutos do Espírito Santo no próximo bloco, quando então nós estamos continuando a falar sobre o Espírito Santo, a relação do Espírito Santo e o comportamento de cada um de nós. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre a temática do Espírito Santo hoje relacionada ao nosso comportamento humano, ou seja, esse comportamento que é orientado, estudado por meio da moral cristã. E nós dizíamos que todo o comportamento que temos como cristãos é a expressão daquilo que antes de tudo nós conhecemos e nós vivemos e professamos em relação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A partir daí nós vimos essa relação direta que há entre o nosso comportamento e a presença do Espírito Santo a partir do comportamento cristão que nós temos, do mesmo comportamento. Isso nos faz entender que o comportamento humano vivido à luz da fé cristã muitas vezes é passível também de determinados desvios que nós consideramos os pecados, ou o próprio pecado. E falávamos no bloco passado sobre esse conceito rápido de pecado. Pecado é desobediência a Deus, é fazer conscientemente aquilo que é contrário ao que Deus pede de cada um de nós. E daí quando nós nos desviamos daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós professamos sobre a fé cristã, então nós consideramos que o Espírito Santo não está presente ou não estamos nos abrindo para que o Espírito Santo possa estar presente entre nós. dizia também que essas reflexões, claro, são do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista religioso. Poderíamos aqui falar do comportamento do ponto de vista filosófico, do comportamento do ponto de vista social, do comportamento do ponto de vista antropológico. Nesse caso aqui nós estamos falando do nosso comportamento cristão que há como fundamento a presença do Espírito Santo. Isso até é uma forma de podermos conhecer também essa relação do nosso comportamento humano relacionado também ao Espírito Santo. Nós então, meus irmãos e irmãs, falamos que a partir do momento em que nós temos um comportamento, esse comportamento ele é vivido por nós e na igreja então. determinados comportamentos que nos ajudam a expressar o que nós acreditamos e o que nós professamos em relação a Deus são chamados de virtudes. Virtudes é um exercício habitual daquilo que nós fazemos, um exercício constante daquilo que nós fazemos, que nos levam para um bem. Quando eu, por exemplo, tenho consciência do que é um bem e procuro moldar o meu comportamento e a minha vida tendo como objetivo aquele bem, eu chamo, portanto, de virtude. E essa virtude, portanto, nós chamamos de exercício. Muitas vezes até é comparado com exercícios repetidos. Eu exercito determinado comportamento constante, sempre por causa de um bem. Sempre, em algumas palestras, eu tenho o costume de dizer que o que nós conhecemos hoje, se sabemos escrever, ler ou fazer alguma coisa, não é que nós nascemos sabendo todas essas coisas. Nós sabemos todas essas coisas a partir dos exercícios constantes que nos fizeram chegar àquilo que nós somos, àquilo que nós sabemos. Esses exercícios constantes, então, agora levados ao nosso comportamento humano são chamados de virtudes, exercícios habituais que nos orientam para o bem. A partir daí, nós podemos falar do Espírito Santo, porque nós acreditamos que o fundamento dessas virtudes está relacionado à presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E daí, vem, portanto, aquilo que talvez muitos de vocês conhecem, que são os famosos dons do Espírito Santo, os sete dons do Espírito Santo. O Cadecismo da Igreja Católica nos fala, então, que esses dons do Espírito Santo nos fazem abrir o coração para que esta presença do Espírito Santo provoquem em nós um comportamento. Provoquem em nós um comportamento. A partir daí, nós temos sete dons relacionados ao Espírito Santo, que nos fazem abrir, nos fazem doces a esse mesmo Espírito, que é a sabedoria, a inteligência, a piedade, o conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus. Ou seja, a sabedoria, a inteligência, que estão relacionadas justamente à capacidade de discernimento e intuição daquilo que nós podemos conhecer e entender sempre voltado para o bem, ou então, para que nós conheçamos aquilo que não é bom e não fazê-lo. Nos é garantido, portanto, pelo dom da inteligência e da sabedoria. O conselho. O conselho nos direciona a ter um determinado tipo de comportamento onde tenhamos a capacidade de discernimento em poder levar as pessoas ou levar a mim mesmo para praticar sempre atos bons. Ou então, de poder reunir tudo aquilo que está ao meu redor para que eu possa usar tudo que está ao meu redor ou para o bem ou para evitar o mal. Aqui está o sentido do conselho. Depois, a fortaleza. A fortaleza está ligada justamente ao fato de que nas tribulações, quantas vezes em determinadas situações difíceis de nossa vida, nós somos até mesmo tentados a poder não acreditar que temos mais fé ou não acreditar que temos mais Deus. E daí, a fortaleza é um dom do Espírito Santo onde, mesmo diante das dificuldades de nossas vidas, nós somos fortes para podermos passar e podermos viver esses desafios e sofrimentos para continuarmos firmes na nossa fé. A ciência nos ajuda a entender que somos capazes de poder produzir tudo o que é relacionado ao resultado de nossas ações está, portanto, relacionado ao Espírito Santo. Tudo o que nós somos capazes de produzir ou de fazer para ou em vista ao bem, então, nos é garantido pelo Espírito Santo no dom da ciência. A piedade. Piedade significa quando nós temos vontade de poder rezar. Piedade significa quando nós somos sensíveis às coisas de Deus. Você sabe muito bem, nós sabemos muito bem que, muitas vezes, quem sabe, nós não estamos com vontade de rezar. Muitas vezes nós até podemos ir para o momento de oração, mas sem termos aquela disposição interna, própria, nossa, para que nós possamos fazer uma boa oração, uma boa experiência de oração e assim por diante. Daí, nós precisarmos sempre pedir este dom do Espírito Santo, da piedade, para que este dom da piedade me impulsione a poder sempre rezar, a poder sempre viver essa experiência profunda de Deus e até mesmo poder entender que eu preciso sempre me voltar a Deus. E, por último, o temor de Deus, que não é aquele temor de medo de que se possa castigar e, portanto, nós só fazemos alguma coisa por coação ou simplesmente condicionados por esse medo. O temor de Deus significa justamente a capacidade de nós distinguirmos nossa condição de criaturas relacionadas ao Criador. Nós não somos Deus, nós não somos criadores, nós somos criaturas que estamos submissas ao Criador, que nesse caso é Deus. E, por isso, então, o temor de Deus significa mais do que um condicionamento coagido de um comportamento por causa de uma consequência, de castigo ou alguma outra coisa semelhante. Na verdade, o temor de Deus significa a consciência de que eu sou criatura, Deus é o meu Criador e, portanto, eu preciso Dele para poder viver a minha vida, para ser aquilo que eu sou. Não posso ser autossuficiente, não posso criar divinamente as coisas, mas aquilo que eu sou é uma expressão daquilo que o meu Criador quis que eu fosse. E daí, então, isso nos é garantido pelo dom do Espírito Santo, que é justamente o temor de Deus. A partir daí, quando nós temos consciência desses dons do Espírito Santo, que são sete, cada dom vivido do Espírito Santo nos provoca aquilo que nós chamamos de frutos do Espírito Santo. Esses frutos do Espírito Santo, portanto, são elencados justamente na Carta aos Gálatas, capítulo 22, desculpe, na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Nesse texto da Carta aos Gálatas, nós vemos elencados aqui pelo próprio São Paulo, que os frutos de todo aquele que possui o Espírito Santo são caridade, alegria, paz, ou seja, aqui nós estamos percebendo que quando nós temos os frutos do Espírito Santo e vivemos esses frutos, esses frutos por si só nos provocam também frutos, esses dons nos provocam frutos que são justamente aqueles elencados pelo próprio São Paulo no Novo Testamento na Carta aos Gálatas. E interessante até porque quando nós pensamos nesses frutos do Espírito Santo, nos ajudam mais ainda a entender como o Espírito Santo está presente em nós. Por que a insistência sobre dizer, sobre essa presença do Espírito Santo e falar nesta presença do Espírito Santo? Porque se nós percebermos bem, muitas vezes o Espírito Santo é quase como que esquecido por nós. No nosso dia a dia, é fácil nós falarmos de Deus, é fácil nós falarmos de Jesus Cristo, até mesmo, quem sabe, uma pessoa que fez sua catequese, muito tempo, quem sabe, está afastada da igreja, mas ao falar do pai e do filho não se tem muita dificuldade. Ao falar do Espírito Santo, se precisa talvez de uns encontros a mais para entender o Espírito Santo. Mas não se preocupem porque isso não é uma dificuldade atual sobre o entendimento do Espírito Santo, mas já desde a teologia, desde os primeiros séculos, era difícil também falar sobre o Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs, nós vemos que ao entendermos a presença do Espírito Santo, ao vivermos, portanto, a caridade, a alegria, a paz, a paciência, longanimidade, bondade, ansiedade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e caridade, são com certeza frutos dos dons do Espírito Santo que, portanto, modelam a nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo, portanto, que nos ajude a poder ter esses dons para que o nosso comportamento seja orientado de acordo com aquilo que nós acreditamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.